Olá, bom dia, tudo bem? No Oportunidades, hoje você vai saber mais detalhes aí da preparação do comércio, a movimentação toda para o dia dos namorados e ainda o que os empresários estão fazendo aí, pensando para revitalizar o centro da capital do ponto de vista de negócios mesmo e o comércio vem buscando atrações para isso e é uma grande ebulição aí, né? Nós temos um centro histórico interessante, bonito e as pessoas estão cada vez mais interessadas em fazer esse espaço, né? Um espaço também de convivência, claro, né? Para que as pessoas aproveitem aí, por um lado, conhecer a nossa cultura e história e por outro também mais negócio no comércio. Estou recebendo aqui a Maria Cândida Silva Camargo, que é diretora da CDL, a Câmara de Dirigência Logística de Cuiabá, a nossa convidada para a gente saber um pouco dessas novidades. Bom dia, Maria. Bom dia. Bem-vinda. Qual que é essa ideia que vocês têm aí de revitalizar o comércio? Porque chegou num ponto que não dá mais, né? Alguma coisa vai ter que sair quanto a isso, né? É. Esse movimento, ele já existe, já tem desde 2007, quando tivemos uma parceria com o Sebrae, né? E foi feito um movimento onde nós tivemos alguns ganhos, né? Nós formatamos uma ideia de revitalizar um liquida-centro, que hoje foi criado com esse grupo, né? E dentro desse trabalho, uniu-se várias entidades de classe, né? Juntamente com o Sebrae. E é onde que formatamos esse trabalho de movimentação para o centro, né? Aí o que acontece? Nós temos hoje esse recurso que nós ganhamos da troca dos calçadões, mas ficou inacabado, né? Ainda precisa a parte de estrutura daquele calçadão, precisa melhorar muito ainda. Nós não temos lixeira nos calçadões. É, faltaram alguns equipamentos aí, né? Faltou. E aí nós estamos cobrando para que reative isso. O centro, quando qualquer turista chega dentro da nossa cidade, o que ele quer conhecer? O centro da cidade. É, ele tem que levar uma cara, uma alma da cidade. O que é que temos a oferecer no centro da nossa capital? Nós temos o quê? Uma loja, um calçadão de artesanato, né? E um monte de casarões fechados, abandonados, né? Uma rua que não tem uma lixeira para você jogar um lixo, né? Um papelzinho. Então, fica complicado isso. Nos deixa, assim, em situação vulnerável perante o nosso comércio. À noite, às seis horas, máximo sete horas, o centro morre. Não tem movimento. Então, quer dizer, nós temos um período que é onde poderia estar funcionando várias atrações ali. Cultural, né? Gastronômica, artesanato. E as pessoas estão interessadas em novidades, né? Isso é diferente. Vocês do comércio são cobrados, inclusive. Com certeza, né? E as pessoas chegam ali à noite, tem lugar para parar, estacionamento à vontade. Então, poderia ter uma movimentação melhor ali. Hoje, as pessoas querem simplicidade, coisas regional, entendeu? Quer chegar num barzinho gostoso, aconchegante, tá? Então, imagina, ali no calçadão, no centro, vários barzinhos, né? Os proprietários fazendo essa parceria com esses empresários, fazem uma mudança total na região. Isso tudo já é fato em todas as cidades, né? Países que já cultivam a parte histórica. Então, isso só falta acontecer. Só falta as pessoas que têm a condição de abraçar essa causa se moverem, se movimentarem. E vocês estão passo a passo estabelecendo isso. Isso, caminhando para que isso aconteça até antes da Copa de 2014. É, tomada. Bom, nós vamos para o rápido intervalo aqui no programa e, na sequência, volto conversando com a diretora da CDL que a gente vai falar sobre a campanha dos namorados. Eu digo, os namorados tem uma data muito forte para o comércio e quais são as novidades aí do comércio que a Banda está oferecendo. Você não pode perder. Ele volta com oportunidades, hoje, batendo um papo aqui com a diretora da CDL, que é a Maria Cândida Silva Cabaco. E nós estamos aí numa das semanas muito importantes para o comércio, que é o Desnamorados, né? Quer dizer, essa ideia de cultivar aí a paixão, o amor, quer dizer, tem sempre umas datas muito fortes para o comércio, né? E o Dias dos Namorados também, para vocês, é um ponto muito alto, né? É, ele cresceu muito, né? Antes ele não era tão concorrido. Hoje ele já está representando o segundo dia, né? Mais do que o Dia das Mães. Está forte. Está muito forte. Então, em nível nacional, o Dia das Mães, depois do Natal, o Dia das Mães. Sim. Mas, ano passado, já representou mais do que o Dia das Mães. Está superando. Está superando. Então, hoje, o lado afetivo está em alta. Está em alta, né? Então, você faz todos os tipos de marketing, de decoração, de e-mail, para lembrar as pessoas, para que nisso a data não passe despercebida. O seu cliente está sendo lembrado, é o cliente lembrado da data, da importância da data. Ele é lembrado constantemente e não deixem passar essa oportunidade de presentear a pessoa que você ama. Mais uma lembrança ou o Dia dos Namorados, o presente dos namorados tem um valor agregado maior? Isso muda muito através de segmentos, né? Nesse dia, lojas de cosméticos, roupa, acessórios, joias, elas têm um acréscimo bem relevante, né? Deparamos com um aumento no funcionamento de motéis. É 70% o aumento, né? Nesse dia. Loja de sex shops, 20% de acréscimo. Então, dependendo do segmento, eles são privilegiados, né? Flores, né? Também aumenta bastante, restaurante. Então, dependendo do segmento, ele tem um acréscimo bem relevante nessa data. Na realidade, nós estamos, vai dizer, é a segunda data, a segunda semana mais importante para vocês do comércio e ainda esse movimento todo, de fazer o comércio cuiabano fluir cada vez mais e aproveitar esse potencial do nosso centro histórico, o comércio do centro da capital. Com certeza. Então, eu quero até deixar um pedido, né? Aproveitando a oportunidade, que os proprietários desses casarões busquem meios, mecanismos para que aconteça isso. Porque isso não independe da entidade ou dos empresários, independe também dos proprietários, né? Eles podem fazer isso no negócio, né? Ele fazer daquilo o seu negócio, fazer acontecer, buscar a secretaria, o IFAM, secretaria de turismo, cultura, município. Todos têm como dar suporte para isso, entendeu? Para que isso aconteça. Tudo isso mudaria o visual hoje ali naquele local. E muita gente está perdendo dinheiro por causa disso. Perdendo dinheiro. Porque a demanda existe e a vontade também. Existe recurso também, nós sabemos, para isso, né? Maravilha. Satisfação te receber aqui no programa. Parabéns pelas iniciativas aí. Ou seja, esse debate que a CDL está promovendo aí. A gente torce que logo tenhamos mais atrações aí. Com certeza. Com certeza. E no próximo bloco a gente volta com o programa aqui e a TV Indústria, com as notícias do setor industrial que você não deve perder. É bem rapidinho. E no próximo bloco está gravado.